Olá seja muito bem-vindo bem-vinda hoje eu quero comentar aqui sobre um erro muito comum que muita gente comete ao investir em ações eu já cometi este erro também lá no começo então a gente tem que aprender né evitar aí algumas armadilhas na bolsa eu vou utilizar aqui como exemplo as ações da Traders Club Ok trade três aqui nada contra a empresa que tem muitas empresas aí com a mesma situação no mercado porém como eu estou aí analisando os resultados eu vou utilizar esta como exemplo agora porque ela está aí com as características perfeitas para eu poder explicar isso que ela teve a estreia aqui na bolsa ali ó 2021 que por sinal foi um péssimo momento né muitas empresas tiveram estreia na bolsa ali em 2021 eu digo foi um péssimo momento porque a Selic começou a subir justamente aqui no começo do ano de 2021 então o momento aí já não foi muito favorável para a estreia na bolsa ok então qual que é o erro aí muito comum que eu quero alertar aqui é justamente esse uma empresa chegou a valer ali x né muito mais do que ela vale hoje em dia não estou falando exatamente em relação a Traders Club vou inclusive colocar aqui na tela um outro exemplo de uma ação internacional aqui da Groupon Ok na bolsa americana que estreou lá na bolsa em 2011 né equivalente aí a 622 dólares ali na máxima Ok equivalente porque ela sofreu aqui grupamento de ações aqui houve um um grupamento aqui de 20 para 1 então o investidor perde bastante ali quem investiu ali no comecinho perdeu muito né imagina você lá na máxima 622 dólares e hoje em dia ela está valendo aqui 11 dólares né então nós temos que evitar justamente este erro ó porque que uma ação chegou a valer muito ali a gente às vezes acaba comprando porque pensa ah se ela valia ali 600 dólares eu vou comprar aqui nos 80 dólares porque ela pode voltar a valer 600 subiu aqui né teve uma reanimação aí 180 dólares de novo e aí quem comprou aqui na tem a expectativa de voltar a valer lá os 600 dólar aqui também ó 235 dólares então quem comprou ali nos 200 né ou lá nos 600 e tem aquela expectativa que a ação pode voltar a valer esse é um erro muito comum aqui para quem tá iniciando e nós precisamos evitar este erro a mas como é que a gente sabe se a ação pode voltar a valer 600 dólares ou não de volta aqui para o nosso exemplo eu vou utilizar números ok para explicar isso de volta que nosso exemplo aqui no Brasil da traders club como é que a gente pode saber aí se a ação pode voltar a valer os 12 reais ou não primeiramente eu espero realmente que a empresa que ela né consiga recuperar aí o valor aí da estreia na bolsa consiga crescer mas novamente temos que evitar levar essa mentalidade de eu vou investir porque ela valia x né para a gente decidir se vale a pena investir ou não nós temos que observar como é que está o desempenho financeiro da empresa desempenho operacional da empresa né então a gente vê aqui por exemplo mais um ótimo exemplo aqui ó ela começou o ano ali vamos lá comecei em 2023 ok ela começou o ano aqui valendo 2 reais e 5 centavos né caiu aí muitas ações ações caíram no começo do ano com as quebras lá dos bancos Estados Unidos e a partir do mês três mês quatro especificamente muitas ações passaram a subir já antecipando a queda da selic ok no caso da traders club ela teve uma alta que muito expressiva um salto aqui de um real para os dois aqui dois era um novo né então muita gente pode renovar as esperanças nesses saltos expressivos e pensar opa agora vai né então temos que evitar isso também essas altas muito expressivas se elas não estiverem acompanhadas de melhora nos números da empresa né tanto operacional aí e financeiro então a gente vê a resiliência ela saiu aqui de um real saltou aqui para os dois reais e agora está aqui valendo menos do que estava valendo antes do salto e valendo menos do que estava valendo aqui no começo do ano lá no comecinho abertura do pregão no mercado lá dois reais e cinco centavos né então a gente pode pensar ah mas eu sou esperto eu vou pegar essa alta aqui ok isso aí acaba se tornando um jogo né a gente pensar eu vou surfar ali vou fazer o meu trade e vou ganhar ok algumas pessoas podem ganhar né porém a gente acaba ficando preso ali muitas vezes na operação e acaba aí né não recuperando esse esse valor aí nesse movimento aí que a gente tentou né ser mais esperto ali então algumas pessoas podem ganhar mas a maioria não ganha ok essa é uma lógica do mercado aí então como é que a gente faz para evitar primeiramente né a gente não pode ter esse impulso aí de comprar uma coisa a gente fez uma ação só porque ela valia bem mais do que tá valendo hoje em dia esperando que algum dia ela volte a valer aquilo que né já chegou a valer como é que a gente evita isso primeiramente é o bloqueio emocional aí né temos que trabalhar nossa mente para não entrar nessa jogada aí de investir porque valia muito mais então passando essa parte do impulso nós temos que chegar para a fase agora dos números resultados temos que olhar os números das empresas ok para ver se ela tem a possibilidade de voltar a valer aquilo que ela avalia então vamos acompanhar aqui vamos fazer uma análise na base anual comparando 3T23 terceiro trimestre 2023 contra o terceiro trimestre 2022 depois faremos aqui a base trimestral comparando terceiro trimestre 2023 contra o segundo trimestre 2023 temos que observar números ok depois faremos aqui os nove meses nove meses 2023 contra os nove meses 2022 veremos alguns indicadores também e custos vamos lá a gente muita variação negativa aqui muitos números vermelhos então isso já não é bom ok vamos ver aqui então a margem bruta recuou 14.7 pontos percentuais a margem operacional teve uma melhora de 110 pontos percentuais porque nós saímos aqui de menos 155 por cento para menos 45 por cento então aqui não se engane teve uma melhora porém continua muito negativo ainda a margem ebítida melhorou aqui 132 pontos percentuais mas também saímos de menos 130 por cento para um ponto 93 por cento e a margem líquida passou de menos 105 por cento para menos 69 por cento uma melhora de 35 pontos percentuais o que aí não quer dizer que esteja bom né a receita líquida passou de 17.314 mil para 12.413 mil uma queda de 28 por cento queda de receita é sempre um ponto muito negativo para o mercado ok já que o lucro bruto ele recuou 55 por cento passando de 6.772 mil para 3.000 o lucro operacional outro fator muito importante ficar de olho no lucro operacional ele precisa ser positivo lucro operacional negativo indica que a empresa não está conseguindo aí trazer resultados com as suas operações então passou de menos 26.975 para menos 5 houve uma melhora sim houve uma melhora porém continua negativo ebítida de menos 22.590 para 239 mil uma melhora aqui porém ainda né tá bem longe aí de um número ideal e o prejuízo passou de menos 18.000 para menos 8.000 uma melhora aí no prejuízo de 9.000 ou uma queda aí no prejuízo de 52 por cento então observando aqui pela base anual os números não estão bons apesar de algumas melhoras os números não estão bons e aquela de receita que ela anula qualquer melhor aqui nos outros números ok aquela de receita é muito séria já que na base trimestral a margem bruta ela recuou 1.4 pontos percentuais passando de 25 por cento 25.81 para 24.38 por cento margem operacional ela melhorou aqui 88 pontos pontos percentuais passando de menos 134 por cento para menos 45 por cento margem ebítida melhorou 94 pontos percentuais passando de menos 92 por cento para 1.93 por cento e a margem líquida passou de menos 89 por cento para menos 69 uma melhora aqui de 19 pontos 79 pontos percentuais a receita líquida ela caiu 15 por cento passou de 14 mil mil 644 para 12 mil 413 o lucro bruto recuou 19.9 por cento o lucro operacional passou de menos 19 mil 670 para menos 5 mil 641 melhor aqui de 14 mil já o ebítida passou de menos 13 mil 583 para 239 mil e o lucro aqui no caso preço prejuízo líquido passou de menos 13 mil para menos 8 mil então isso aqui já é um dos fatores que indica para a gente ali né se a gente deve ou não entrar numa operação a ação caiu bastante desde a estreia na bolsa então tem potencial bom para entender se tem potencial para voltar lá onde ela estava nós temos que fazer o que nós estamos fazendo aqui agora aqui a lição de casa observar os números e com base nestes números aqui a resposta ainda está bem longe aí né de ser uma resposta positiva já aqui nos nove meses 22 para os nove meses 23 a margem bruta recuou 27 pontos percentuais margem operacional passou de menos 91 por cento para menos 117 uma piora aqui margem ebítida de menos 72 para menos 73 também piorou um pouco e a margem líquida de menos 62 por cento para menos 132 por cento também piorou aqui receita líquida ela passou de 66 mil para 40 mil uma queda de 39 por cento na receita novamente aquela de receita nunca é bom lucro bruto passou de 33 mil 848 para 9.667 uma queda de 71 por cento lucro operacional passou de menos 61 41 mil para menos 47 uma melhora aqui de 13 mil ebítida de menos 48 mil para menos 29 uma melhora também aqui de 18 mil e o prejuízo passou de menos 41 mil para menos 53 mil um aumento aqui de 28 por cento no prejuízo então aqui pelos nove meses os números ainda não estão muito bons ok vamos ver aqui também indicadores são muito importantes além dos resultados temos que ver indicadores vamos lá receita líquida últimos 12 meses 56 mil 479 mil lucro no caso prejuízo aqui últimos 12 meses menos 114 mil 733 margem líquida negativa porque estamos com prejuízo lucro por prejuízo por ação no caso prejuízo por ação 333 centavos 9 meses 2023 prejuízo por ação 19 centavos últimos 12 meses prejuízo por ação 41 centavos valor da ação utilizado para os cálculos 89 centavos PL 12 meses menos 2.17 PL negativo que já que estamos com prejuízo últimos 12 meses ok um PL ideal aí seria um PL positivo obviamente abaixo de 10 com uma empresa aí dando lucro prejuízo porque PVP 0.52 ou seja valor patrimonial por ação 1 real e 70 centavos estamos pagando 89 centavos por uma ação que vale 1 e 70 de acordo com o valor patrimonial por ação ou seja 0.52 aqui estamos com desconto abaixo de 1 real indica desconto estamos com desconto de 47.7 por cento no valor da ação capital social realizado não teve alteração 2T23 para o 3T23 número de ações também permaneceu o mesmo valor de mercado 249 mil dividendos últimos 12 meses 0% resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre menos 1.352 mil prejuízo acumulado 128 mil 803 mil patrimônio líquido 437 mil utilizado para fazer aqui o cálculo do retorno sobre o patrimônio líquido um retorno negativo ok então aí são pontos de muita atenção observando agora aqui os custos despesas ok nós tivemos uma variação negativa aqui de 39 por cento de queda na receita dos nove meses 22 para os nove meses 2023 uma queda aqui de 25 mil 26 mil arredondando os custos eles caíram 5.4 por cento e com isso tivemos aqui um lucro bruto 71.4 por cento menor as despesas receitas operacionais elas caíram 39 por cento equivalência patrimonial teve uma leve variação que acaba não influenciando aí tantos resultados então tivemos aqui um prejuízo operacional de 61 mil nos nove meses 22 e nos nove meses 23 reduziu o prejuízo operacional um sinal de progresso ok uma queda aí de 13 mil passou para menos 47 mil 709 ou uma queda aí de 21.9 por cento uma melhora no caso aqui né já que passou de menos 61 para menos 47 já o resultado financeiro líquido aqui passou de um número positivo 1.747 mil para menos 2.383 mil com isso tivemos aqui o lucro de lucro antes dos impostos no caso prejuízo antes dos impostos que melhorou um pouquinho a melhora aqui de 9.271 mil adicionando imposto de renda contribuição social passamos de um crédito para um débito então passamos aqui de um prejuízo líquido consolidado de menos 41 mil para menos 54 e já aqui atribuído aos sócios controladores um prejuízo de menos 41.769 para menos 53.854 ok então com essas variações negativas aqui aqui vamos observar a evolução do valor das ações ao longo do ano que elas começaram o ano aqui valendo dois reais e cinco centavos com base na última cotação 89 centavos equivale a uma perda de um real e 16 centavos por ação ou 56.6 por cento a menos já um ano atrás elas valiam um real e 98 centavos com base na cotação atual 89 centavos equivale a uma perda de um real e nove centavos ou 55.1 por cento então nós estamos olhando aqui pelo gráfico né lá no comecinho do ano aqui novamente que aqui dois reais e cinco centavos então temos realmente aí que estudar entender os números antes de entrarmos numa operação aí achando aqui porque chegou a valer bastante ela pode voltar muitas ações na verdade elas acabam nunca chegando aí a valer o que elas valiam antes né tem ações que a gente observa aqui que tiveram estreia na bolsa aí há mais de cinco anos eu digo mais cinco anos para antes da pandemia já porque a gente vai mais com a pandemia que começou na pandemia a gente vê ações que estrearam antes da pandemia isso era um valor específico e nunca voltaram para o valor de estreia né o agrupom aqui apesar de não estar no Brasil é um exemplo temos também exemplos aqui no Brasil de ações que já chegaram aí numa estreia no valor X e quando a ação estreia na bolsa às vezes elas já estreiam caras né uma outra ação também que eu fiz um vídeo explicando aí de um exemplo né que estreou bem antes da pandemia tá aqui no canal o vídeo da Unicasa por exemplo aqui você vê que ela estreou aqui na bolsa em 2012 né bem antes aí que 2012 aqui bem bem antes da pandemia né estreou lá nos 16 reais ele não teve alguma algum evento aqui de não teve espírito nenhum aqui não teve grupamento de ações então quem investiu lá em 2012 16 reais né tá até hoje esperando a ação voltar para lá né os números da Unicasa eles têm melhorado aí né são números positivos têm melhorado porém né para ação chegar lá onde estava pode levar um bom tempo aí se voltar para lá né então é justamente isso que eu estou exemplificando aqui ok bom é isso que eu tenho para falar em relação a Traders Club em relação a este erro que nós precisamos evitar aqui na bolsa se você gostar por favor curta o vídeo deixa o like inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita do mais desejo muita boa sorte para você boa sorte para Traders Club também sucesso para todos e até a próxima